Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma resenha super legal, uma verdadeira dica de amiga que é essa máscara maravilhosa aqui da Playboy, a extra. Eles são duas em um, ó. Aqui tem a número 1 que o pincel sai bem cheio de produto e aqui sai a número 2. Eu achei que essa máscara é super alongadora como vocês podem ver, eu só tô com ela, sem delineador, sem lápis, sem nada, só ela nos meus cílios e está uma make completa. Se você quiser saber como é que eu fiz esse olho apenas com essa máscara é só continuar assistindo esse vídeo. Então meninas, vamos aplicar essa máscara extra aqui da Playboy já apliquei nesse olho, como vocês podem ver, e vou aplicar nesse outro com vocês. Aqui do meu lado tem um espelho por isso eu vou olhar pra cá. Vamos começar primeiro, ela é duas em um, vamos começar primeiro com o 1 que é esse azul. Eu vou tirar o excesso porque ela ainda tá nova e tá muito úmida. Olha, a gente começa bem da raiz só de um digizaz, olhando para baixo e vai subindo aos poucos e isso nos dará. Mas o aluno ficará bem separadinho. Olha que efeito lindo. Em cima e embaixo. Embaixo eu vou aplicar com a número 1. Se por acaso der alguma borradinha, você deslimba com contonete e está pronto. Ela dá um super volume, como vocês podem ver. Ó. Um efeito de cílios postiços. E aqui eu tô só com a máscara e com um pouco de sombra marrom. Só no olho. Foi esse o resultado dessa máscara maravilhosa. Ótima. Eu super aprovei e super indico essa máscara a vocês. Essa daqui eu comprei lá na minha amiga Vivi Império das Divas. O Facebook dela vai estar aqui abaixo. O número do WhatsApp também, que ela tem pelo WhatsApp, vai estar aqui abaixo. E o endereço da lojinha física dela, que é lá no Paraná, vai estar aqui abaixo. Tem essa máscara aqui da Playboy e tem outras também maravilhosas. Espero que gostem. Não esquece de clicar em gostei, comentar aí embaixo o que você achou. Se inscrever no meu canal. E compartilhar com suas amigas. Beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.